Esse é meu ano de gente, é Donzene, copia não, cara E na bunda vai mulher, rebolando pros bandidos, fazendo macetinho Cabo, sabo, 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 o sabo cê tá cruzando Cabo, sabo, sabo, o sabo cê tá cruzando Ela, ela pode, 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 pode dizer, 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 dizer Cabo, sabo, 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 o sabo cê tá cruzando Cabo, sabo, 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 o sabo cê tá cruzando Cabo, sabo, 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 o sabo cê tá cruzando Esse é meu ano de gente, é Donzene, copia não, cara E pina bunda vai moleque, rebolando pros bandidos, vai fazendo macetinho Ela, ela pode na, pode na, pode na, pode na, pode na, de zez, 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 CABUSA, BUSA, BUSA, BUSA ABUSA, BUSA, BUSA